Olha, vamos saber então como que tá o cemitério Santo Antônio, porque a nossa querida patrulheira já vem chegando ao vivo de dentro do cemitério, né? E olha, Dai, dá um giro aí pra gente, porque é o que tudo indica, né? Pelo menos dessa imagem aqui, onde eu estou vendo você, o movimento aparentemente tá tranquilo por aí, né? Oi, Rudi. Olha só, tem muitas pessoas entrando, mas assim, eu vou até pedir pro Max fazer um panorama pra mostrar as pessoas que estão em casa. Só que agora o movimento realmente está mais tranquilo, tá? O maior fluxo de pessoas aqui no cemitério municipal foi pela manhã, mais 3 mil pessoas já passaram por aqui. As missas, né? Tanto das 6 horas da manhã, quanto a das 9 também, ficaram lotadas, muitas pessoas emocionadas, segundo as informações apuradas aqui, assim que nós chegamos, por toda a equipe da administração municipal que está trabalhando. Então, como nós vemos agora, ó, as pessoas vão chegando, mas assim, aos poucos, dividiram muito, né? Essa vinda ao cemitério. Mas é sempre assim, viu, Rudi? No dia de finados, o movimento maior é no período da manhã e no final da tarde, tá? A partir das 15 horas, a partir das 3 da tarde, as pessoas começam a sair de casa. Muitas pessoas deixam até mesmo pro finalzinho, né? Quando o sol já estiver bem mais fraquinho, baixado aí. Então, as pessoas deixam pra virem no final da tarde, pra não pegar esse calor intenso. E mais duas missas, Rudi, estão programadas aqui hoje no cemitério Santo Antônio. A próxima vai ser 1 e meia da tarde, tá? E depois nós temos outra às 4 horas da tarde. A missa da 1 e meia será feita com a bispa Gianni Cristina, ou melhor, da 1 e meia é um culto, tá? E às 4 da tarde nós temos uma missa aí pela paróquia São Francisco com o padre Silvio. Esta é a programação aqui do cemitério. Pelo menos 100 pessoas da administração municipal estão recepcionando toda a população ali, logo na entrada do cemitério Santo Antônio, pra ajudarem, né? A auxiliarem também a fazerem aquelas visitas de túmulos, que às vezes nem mesmo é da própria família. E nós temos 3 aqui no cemitério que sempre são muito visitados. Que é o do senador, o saudoso senador Rami Stebit, o do Camisa de Couro, que a gente conhece a história aqui em Três Lagoas, né? Tinha pelo menos 5 nomes diferentes. E também o conhecido como Zé da Camisola. Esses 3 túmulos costumam ser os mais visitados. E pelo menos 15 mil pessoas são esperadas pra passar aqui pelo cemitério Santo Antônio, prestarem as suas homenagens, né? As sepulturas aqui de entes queridos, familiares, de amigos que estão aqui no cemitério. Vou pedir pro Max mostrar um pouquinho mais, ó. Nós temos pessoas visitando ali do outro lado também, né? Poucas pessoas entrando lá pela avenida principal aqui do cemitério. Então, neste momento, que é também o horário de almoço, o movimento mais tranquilo aqui. E não tem aquele risco de aglomeração, porque a gente tem que tomar cuidado também com a pandemia. Distanciamento, uso de máscara e uso do álcool gel. Eu volto com você aí no estúdio, Rude.